A cor azul simbolizou o tipo de faixa Cor verde Sem faixa Aqui vamos esconder Respetir os locais do antigo aniversário O azul do lado Faixa Nós vamos dar A localização pro time ano vai estar Achou Obrigatório descer pela rampa do meio A ogiva vai estar Posicionada do lado do portão Na melifrial O time que pegar o dele Chegar lá primeiro pela rampa do meio E armar O outro só tem que desarmar Como vocês vão armar? Ela vai estar deitada nesta posição Vamos pegar qualquer um dos dois Insere no fundo dela Aperta Aperta e segura Ela vai contar Um, dois, três, quatro, cinco Acendeu o botão de cinco Vamos só contar Vocês podem tirar e deixar do lado Cuidado com isso daqui que é frágil Cair quieto Cuidado com isso é frágil Segurou Na hora que ele contou os cinco leds Ele vai acender o botão azul em cima Aperta o botão azul Ele vai disparar o cronome Deixa do lado para a gente saber Deixa do lado para saber quem acionou Pessoal Vai ter que segurar ela por dez minutos O time que acionar vai ter que segurar ela por dez minutos Calma pessoal Como o Ranger que está junto O fundo dela O Ranger Tem uma chave Ele é o único dispositivo que desarmar Limpou a área Limpou a área O Ranger vai permitir você pegar a chave com ele Pegou a chave O fundo dela Abre Abriu Vai ter uma chave na parte de cima dela Limpou a chave Virou Parou o cronome Alguém tem alguma dúvida? A dúvida vai ser conseguir pegar Agora vai fazer tudo isso Então pessoal Prestem atenção Para não fazer coisa errada É aquela caixa ali? Isso Pode entrar Pode tirar pela janela ou não? Começa a ficar mais interessante Pode só que você também pode Você não pode fechar a janela Sim Pessoal Presta atenção Para não se perder aí Os dois dispositivos não estão Nem em cima E nem embaixo Ele está no setor do meio do campo O nosso vai estar lá na base Lá no toqueiro Mas está na rampa Está na rampa Está na rampa Está na rampa Está gravando? Não, mas... Está gravando Está gravando Está piscando, está gravando Está aceso, piscando Está longe? Mano, eu estou sem magazine Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Ai, caralho Eu não acredito nisso Vamos lá, pessoal Olha o meu cheiro Olha o meu cheiro Vamos lá Não é jeito Não é jeito Onde vocês estão, time? Preciso de cobertura aqui Estou sozinho com duas entradas Eu estou lá em cima da rampa No topo da rampa central Onde você está, Cadu? Não, não, não Não, não Não, não Obrigado Eu tenho a papelinha aqui Só aqui Eu estou chegando na porta do puteiro Oi Oi Oi, passando Oi, passando Oi, passando Oi, passando Susto da porra Contato aqui Aí mesmo Reto Doze horas sua Na sua frente Aqui dentro Aí, aí atrás Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, peraí Aqui, aqui Correu pra lá Tá saindo a bolinha Morto 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 passando Morto Morto passando Morto passando Cuidado que eles chegam no capa de fomeiro É, cuidado que eles já vão estar correndo Alguém vai pro labirinto Vai, 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 vai Exatamente Exatamente, velho Morto 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 Eu acho que foi ricochete, mas tô morto 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 saindo Morto saindo Morto saindo Morto saindo Morto passando Morto passando Morto passando Morto passando